15 dias, então, 2 semanas. Pessoal, vamos lá? Talvez vocês, Silvia, tenham uma pequena conversa sobre o que vocês acham melhor acontecer logo após o morro, porque o morro vai acontecer primeiro, sobre desmontagem, alguma coisa que precisa ainda ser até uma tensão maior, e aí vocês vêm e a gente passa isso para o grupo, mas não precisa ter pressa, porque aí a gente começa um processo que não tem a mesma desmontagem, e aí no momento que vocês chegarem a gente dá uma pausa. Primeiro, parabéns por um mês de trabalho, de compromisso, de doação de diversidade, de tudo. O projeto, até onde a gente tem contato, reverbera muito forte. A presença dos performance na ação é essencial para essa experiência das pessoas. Então, nada mais, não sei nada mais gratificante, saber que o trabalho, ele vale muito a pena, né? Do meu ponto de vista pessoalmente, aquele processo todo, ele vem encontrar esse momento do público, onde o objeto não vive sozinho, não respira sozinho, não precisa de toda essa preocupação. Então, parabéns por isso. E, seguramente, eu já acho que muito feliz de eu poder estar aqui e dou todas as melhores saudações, energias, convites. Espero que eu venha vocês logo agora, vamos falar sobre a cultura, etc. Então, essa mensagem dela também. E eu queria propor para a gente, para essa sessão, para fechar, para dar um fechamento do projeto, que a gente passasse um tempo juntos, refletindo sobre alguns aspectos do projeto. Através de dinâmicas mesmo, e diferentes, separando diferentes áreas, que também dê oportunidade, não só da gente repetir, mas de compartilhar. Para que sirva tanto como sensação, como fechamento pessoal de uma jornada, como que sirva como material bruto para o futuro, assim, com o que a gente aprendeu, né? O que tem que acontecer diferente, o que poderia ser muito melhor, que sutilezas a gente aprende no caminho, etc. Então, daí o propósito dessa sessão. Que cuidado, isso é isso, isso é o risco do próximo. Ótimo… Acessão de verde. Acessão de tudo, com exceção. Um pouco de luz. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou só repetir porque a gente tem o Nath recordando, é... Recordando. Recordando. A gente fez uma dinâmica com três perguntas. Elas foram depositadas, esses três esquemas. A primeira é, se você fosse fazer o Humble agora de novo, do início, o que você faria diferente? É o número um. Segunda, é... O próximo passo para a Agência Humble? O próximo passo para a Agência Humble é a Red Cences. O que, para você, da sua perspectiva, é o ponto mais crucial do projeto, mais significativo, importante. Ok? Então, Thay, por favor, lê para a gente. A gente já perguntou, o cronograma detalhado de todas as tarefas da produção, do dia-a-dia. É uma cronogramatização de todas as ações referentes ao Hora, desde a limpeza do espaço, a passo a passo do roteiro e qualquer ação contomada no período que estiver para a Agência Humble. Então, tá bom, Thay, os detalhes, mas simplificando o que é, é o cronograma central com todas as ações. Também temos ativação de rede na rua três meses antes do engajamento. Ótimo. Possíveis parcerias, reunião para... Ok, ok, então um pouco vago, mas possíveis parcerias, alguém pode dar mais detalhes? Tem sobre coisas que, é, de cima da hora, assim, para a produção mesmo. Como? Mas... Você diz de ter outras parcerias antes para a liberdade? É, sim, de realização. De apoio, eu diria. É. Ok. Então, mas... Coisas básicas mesmo. Buscar parcerias para ter uma fundação mais forte. Até divulgação, não só, assim, de financiamento. Reunião para tocar de turno. Reunião para tocar de turno, o que quer dizer? Também não sei. Ah, quem escreveu? Foi você? Foi você? É, eu pensei nisso também, assim, disso. Tipo, passar para a noite, você fala? Acho que sim. Ah, acho que não é. Tem até um que é parecido com isso, né? Tem. Readequação de horário para ser noturno. Ah, entendi. Ok. É, basicamente isso, hein? É, parecido. Então, propor um horário diferente da exposição, porque... E, especificamente, noturno. Aham. Eu não ia fazer. Planejamento set-up técnico com antecedência. Montagem para montagem. Quem foi isso? Eu. É, mais específico, senhor? É, eu queria dizer que se eu tivesse que começar hoje, eu gostaria de ter mais tempo de planejar o set-up técnico. E para evitar um plano de compromisso na hora da vontade, claro, né? Claramente, isso ele está ligado com a questão financeira, um pouco, né? Mas se ele fosse que se começar no mundo perfeito, seria bom se ele tivesse tempo. Exatamente. Exatamente. O set-up técnico perfeito é, apesar de ser perfeito e inalcançável, pelo menos ele dá uma norte. Quanto mais próximo ele, isso que é melhor. Como partitura mais objetiva de ações e estados de energia. Aham. Próximo. Eu acho melhor isso, eu vou colocar um parênteses de performance para os performance. Afinar a observação, como estabelecer relações interpessoais. Afinar o quê? A observação. E quem colocou isso? Fui eu. Na verdade, quando a gente terminasse isso, eu me perguntei exatamente essa. Qual a diferença que você sentiu aí com a folha pessoal e a folha compartilhada? Porque eu suponho aqui que você passe de uma folha pessoal onde você fala o que eu faria diferente. E na verdade, né, porque a pergunta tem aqui que muita coisa, o que deveria ser diferente? O que separa você da coisa? Porque tem uma relação completamente diferente. Uma melhor para a outra, são pontos de vista diferentes. De onde você percebe essa ativação? Mas eu entendi, então era mais do pessoal isso. Aqui está mudar o pensamento. Quem colocou essa? Não é eu. Não é eu. A gente é o quê? Objetivar o pensamento, porque... Ao fim, né, chegando agora aqui até o final, eu consigo enxergar essa sala de uma outra maneira. Eu consigo enxergar e penso que se eu tivesse enxergado assim desde o primeiro dia, eu estaria mais certo. Eu acho que eu estaria mais certo. Preparação de atores e performers na rua, interação com o público, adesivos, sinais, convites subliminares. O espaço, com certeza, seria outro. Sessões para público específico e horário, fim de tarde e noite. E parece que são uma coisa só. É, são três pontos por outro. Ah, não sendo, 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 e o segundo há sessões para públicos específicos. Sessões para públicos específicos. Beleza, não fechar pessoas, né? Mas, incluiria também fazer uma sessão muito especial. É, pessoal, eu tinha um parênteses, você não estava aqui quando estávamos no fim de semana, com uma peça infantil acontecendo. É, aconteceu assim. A quantidade de crianças era incrível. E, Melinda, já tinha falado, né, de uma possibilidade de fazer, assim, um favor para crianças. O próximo que nós demos é zelar por preparações corporais em grupo durante a exposição são maior para compartilhamento pessoal com o grupo. Isso foi pessoal? Isso foi eu. É, foi pessoal no sentido de pensar, queria facilitar o meu processo, mais exposição, informação compartilhada mesmo, sobre questões individuais, né? Mais comunicação, mais... Mais comunicação, para além da esfera Rumble. Além de só o que eu vou fazer em Rumble. Além de tudo que está se articulando nesse espaço, nesse tempo. Tipo, reverberações além do Rumble. É. Ok? O próximo é caveira para o altar do morro. Ok. Caveira. Ah! É. Só o crânio. É, na verdade, crânio para o altar do morro. Essa foi a última. Desculpa. Ah, não, não, não. Perdão, perdão, tem mais uma aqui. Na verdade tem duas. É, estabelecer funções mais claras de acordo com o potencial de cada um. E a segunda é, teria tido um plano mais estratégico para atrair público ao longo, sobretudo pessoas de outros nichos sociais mais alienadas. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Eu queria chamar ninguém de alienado, mas eu queria, principalmente, as pessoas que acham que a polícia é ótimo. Da massa. É, massa. Da massa. Mas a massa é melhor a questão. Não trai. É, não trai. É, não trai. Eu tiro um monte de... É... Exato. Ó, valeu. Eu acho que tem coisa pra cacete aí. Assim, pra realmente fazer realmente atalhos. São várias vezes de processo. Mas eu acho que é... É... Comenda dois? Dois. Observar os costumes. Próximo passo pra gente ser ramblão é observar os costumes. Quais são esses costumes? Quem escreveu isso? É, um lixo assim eu... Acho que a gente pode ver que a pessoa seria lá, né? Então, seria isso. Observar os costumes e... Dentro dessas... Dessas coisinhas... Costumes de comportamento. Eu acho que tem lixo mesmo, assim. Acho que sim. Mas eu preciso... Alentrar e observar os meus costumes? Ou a agência... Não, é... No caso... Pessoal. As performance... Em relação às performance mesmo. A atuação... Só pensando na obra... A agência... Como as obras... Como... As atuações... A ação mesmo. Faleu o biquinho aqui. Falo mais pensando... É... Sobre... Algumas coisas que deram certo... Algumas coisas que não deram mais... É... Planejamento. Que envolve... Por quê? Não, acho que o planejamento ele tá no olhar também. Até onde que eu posso, onde eu não posso... Escrever relatando sobre essas experiências... Por cada obra... Dificuldades... E análises de momentos de sucesso. Com balanço... Funciona melhor? É... Funciona melhor. É... Coisas para... Para... Mas... Dessa obra... Ou... Mapear em outros lugares... Coisas que vão assomar... Ou... Ou... Que vão entrar na agência... Carvalhos... É uma petição... Mapear... Escrever papers... Documentar... Transformar... Gerar material intelectual... Universidade... Fazer um website... Com muito conteúdo... Contato... Dois poucos... Público... Artistas... Mídia... Instituições... Fazer um balanço... Papel... E... Performance... Do Público... Resposta... Do Público... Você colocou... Um termo... Para... Depois... Ah... A gente... Começa... Também... A gente... O objetivo... É... Definir equipe... Propor... Escavação... Para... Outros espaços... Então, as instalações que ocupam via internet como chamamento para a experiência física. Tipo, estarmos ao vivo, em algum lugar. Também? Exato. Lembra? É isso mesmo, exatamente essa ideia. Como ao vivo ou também preparados, já feitos. Um exemplo básico com Intimatron. Você entra no site, você brinca com Intimatron e isso te leva para as posições. Não tente a ordem. Encontro no espaço e no tempo para partir da vivência, tratar os erros, observar sutilezas e, enfim, sintonizar. Mas quem é que vem? Quem é que você? Tipo, conversar, afinar, trocar, conversar com amigos. E entender o processo, o que é melhor, o que a gente tem com o mundo, o que a gente tem com o mundo, essas coisas. Acho que agora a gente tem a experiência. Seria o próximo passo imediato, né? É, o próximo passo imediato. Além de um outro jeito de fazer exposição. Que legal também se a gente, além da Humble, além do elenco Humble, além da equipe Humble, se isso passa também para o público que é muito interessante. Porque nós fizemos, causamos muito empate entre os públicos. Muitas pessoas se ofenderam lá fora, disseram, você é ridícula, suas opiniões sobre a vida são ridículas. E eu acho que existe esse espaço e isso é muito incrível quando a gente vê isso. E essa sobra, às vezes, não fica documentada. Talvez você vai falar disso até mais na frente, né? Mas é incrível ver a perua com o carinha que senta na calçada para fumar uma maconha, se encontrarem no humor da filosofia e trocarem ideias sobre Deus. E dividirem o banco do táxi. O banco do táxi. É incrível. Faz sentido colocar essas pessoas no espaço no tempo juntos. Talvez dentro de um espaço virtual. Também pode ser interessante. Um debate lá que as pessoas possam, assim, calfinhar lá dentro da internet. Uma coisa assim que eu acho que é um exercício muito bom é aquele que a Jade propôs, às vezes, de passar as confissões. Para a gente para público? Não. Para a gente para público. A gente tem que fazer isso. Sempre fazer isso. E não precisa ser sempre confissões, não. Sempre cada vez apontando uma coisa. Escreve aí o que funcionou nos resultados. Escreve aí o que não funcionou nos resultados. Escreve aí o que mais... Ou seja, metodologias para compartilhamento de reflexão. Na verdade. Uma coisa assim é isso. Para que a reflexão em conjunto... Porque eu estou escutando esse vídeo várias vezes, né? Então, de alguma forma, ficou uma lacuna. Mas formas mais organizadas, onde o que está dentro do rambo, o que não está dentro do rambo, ou o que se respira possa ser compartilhado metodicamente, né? Não necessariamente para matar a vida do negócio fazendo regras, mas... das dinâmicas. E usar as dinâmicas para uma coisa positiva. Além da cena. No caso da internet, seria tipo um aplicativo? A pessoa entrava e mexeria no intimatron, assim... Aí a outra pessoa que está em outro lugar... É isso. Aí seria tipo um... Como se fosse um instante. Multidrome, né? Multidrome. Cria um multidrome. Uma outra ideia que cabe nesses dois, e uma ideia que já tem um tempo, mas a gente nunca conseguiu espaço, tempo, o tudo que precisa, é de colocar... Porque o intimatron já existe como vinha de telefone, tá? No Reino Unido tem um telefone que se você ligar, você faz o intimatron em inglês. É muito bom. E ele é 0800, mas só funciona para quem está na Inglaterra. Você pode ver a buscar. Uma ideia era botar um 0800 aqui, mas a outra era que você tem um aplicativo onde você faz download do intimatron e você pode fazer intimatron. Mas o que eu estava falando me fez pensar. Se tem isso, você pode ter a função. Quem mais está fazendo nesse momento... Exatamente. O que é isso? O que é isso? E aí você tem a sua experiência, a sua viagem pessoal e começa depois a colocar a pôr. E aí, né? Um uniforme de biscoito. Oi? O que é isso? 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 É um momento. O que é isso? Você vê que é isso? Mesmo o que é isso. É o momento do que é isso. O que é isso? O que é isso? É o momento do que é isso. Tem a mesma temática metodologia, com um grupo mais conheço. Ou o zero mesmo. Com o tempo. Já acabou o tempo, ele estava tentando. Não tem problema. Se tivesse outros desabramentos, seria essa agência em outros espaços, a gente sabe que eles não foram realizados aqui. Sim, sim. A gente começou. Aí fazer esses outros e criar novos, de repente, com esse grupo, criar novas instalações e entrar nessa demanda. Tem outros que não estiveram aqui, ônibus de sucesso. Ônibus de sucesso, limusine do amor. A máquina de verdade mentirosa, que é a Line Truth Machine, que funciona melhor no inglês. Porque Truth Machine é o polígrafo, né? É um polígrafo mentiroso, que é um leitor de ondas cerebrais, que é verdade, realmente mente ondas. Enquanto você pensa, ele mostra o que está mudando no seu pensamento. Mas a leitura é mentirosa disso, de dizer que você está mentindo sobre alguma coisa, porque, na verdade, essa máquina está dizendo que eu sou eu. É, obviamente, que você não pensa isso sobre tal pessoa ou tal coisa. Esse é um contexto médico, medicalizado. É, ou eu, mais científico de pesquisa da máquina em si, não da pessoa, médico, médico, médico e teste dessa máquina. A outra é a limusine do amor, que você entra e tem um DJ, compositor, uma psicoliricista, que trabalha com você para tirar suas emoções através da composição da sua agenda de contatos do celular. Você pega uma pessoa, tem que falar sobre ela e você tem que gravar uma mensagem para ela. E aí o aplicativo vai formar mensagem em música. Você fala, mas ele faz uma música simples para cantar. Que ótimo! Esse a gente já fez, na verdade, numa limusine mesmo. O ônibus Sucesso é um jogo para cinco jogadores, onde o mestre dos jogos dá sempre um cenário de um personagem que é você, sempre com duas opções. E, dependendo do preço que for ler, você vai tendo mais ou menos sucesso em um jogo sobre ambição. Ou seja, isso? Isso já existe. Isso já existe. Lá em Truth Machine começou, mas não existe. E eu acho que a sua proposta é essas e o que seriam outras. O levantamento e argumentação relacionado ao tema do Brasil, a comunicação através dos meios da tecnologia, ressaltando para as dúvidas frequentes que temos. Qual era a pergunta? Qual é o ponto forte do Brasil? O que tem de ser realmente em diversos anos? O que tem de ser mesmo? O levantamento e argumentação relacionado ao tema das obras. A comunicação através dos meios da tecnologia, ressaltando para as dúvidas frequentes que temos. É, mas sobre a religião com foco em marcas e das obras, se for pensar em escrever sobre, conversar sobre isso, escrever de uma forma mais certa. A comunicação é muito complicada. Saber lidar com o improviso enquanto performer, enquanto agente, colaborar com o colaborador, na agência RUMA, independência enquanto artista. A comunicação é muito complicada. Isso é um ponto forte. Isso é um ponto forte. Isso é um ponto mais significativo. Para vocês que quiserem. A possibilidade de observação do comportamento das pessoas, do nosso próprio comportamento, perceber as sutis diferenças entre o que se fala e o que se faz. A partir dessa observação. A partir dessa observação. Alguém está ao lado? Parece que é o que se fala. Eu acho que esses tampos são mais compartilhados. É mais subjetivos. É, é começar, porque a gente fica entrando nessas emissões, a gente começa a estudar o comportamento, né? A buscar repertório, identificar códigos de linguagem e tal. Então, eu acho que teve muito gritante, assim, como que quando a gente entra nesses processos, acaba se tornando bem latente, assim, mais evidente. As sutis diferenças entre aquelas coisas que a gente acha que a gente é e as coisas que, de fato, a gente acaba fazendo e sempre, sabe? Enfim, eu acho que é a auto-crítica que a gente entra mais no processo de auto-critical e de observação dos outros também, usando a gente como esse período. Sei lá. Acho que eu viro de um outro eu. É um de um outro eu. Ou o outro eu. Não sei o que é que é que é. Talvez todo mundo tem igual. É, que é o ensino educativo, o público, o performer, a tecnologia, a visão crítica, a reflexão sobre os valores, a globalização. É, que é muito importante. É, que é uma coisa que aconteceu. Eu acho que a cidade é muito forte, o nome já é... Só o Angol já não é brasileiro, isso é muito bacana, eu acho isso muito bacana. A Espanha está aqui, o Rio está aqui, o Vietnã... Vietnã... De acordo com o estado de Minas e Vietnã. Estudar, estudar metodologias e exercitar a nossa capacidade de condução da energia das pessoas. Você pode te pedir para o nome? É, talvez a gente... Isso é meu. Eu. O que eu entendi era mais de relação ao enquanto acontece. Enquanto acontece é algo, né? Exatamente. De... 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 De nuances... Você estava conversando sobre esse processo? É... E vendo que a gente sempre tem um objetivo no trabalho, né? Como chegar... Como conduzir para chegar nesse lugar? Ok. Ok. A forma como a exposição modifica o espectador. Como não sai ileso. O aparato tecnológico imponente. A mediação dos atores e o conteúdo do roteiro. O aparato tecnológico imponente. O aparato tecnológico imponente. Eu quero dizer que... Estéticamente... Estéticamente... As obras são... São menos. Assim... E... De longe... Eu observei pessoas que chegavam... Só assim... Só o apoiando... Já sabia que tinha tido um trabalho pesado aí. Sabia que era um trabalho pesado. Eu acho que o aparato tecnológico é imponente. Eu achei que ele foi muito bem inquietado. Já tem um respeito aí. Tu não entra com respeito? Com respeito. Um mix de técnicas muito complexas. E um contexto assim... Né? É... Viável possível, né? Conhece as questões perforas e tal. A coisa acontece de uma maneira que as pessoas ficam felizes. Eu trouxe a possibilidade agora... A partir das experiências que a gente viveu... É... Encontrar... Tipo... Em conjunto a melhor maneira de continuar. Esse é... É o que é mais especial do Brasil. O que é mais especial no final das contas é a experiência de ter acontecido. A experiência de ter acontecido, ela tá aí pra gente... A troca também. O que é mais especial... É... É... Ou seja, assim... A gente tem o mais bonito que é o real. A gente vai lidar com isso. A gente já viveu. A gente não tá especulando. A execução em si. É... Foi feito. Aconteceu. Foi materializado. Conhecedor. Olhar pra ter... Ter esse estado. É... Às vezes é bem simples, né? Você... Esquece as vezes... Muitas vezes... Esquece as vezes... Muitas vezes... Muitas vezes... Muitas vezes... Mais vezes ainda do que as vezes que você imagina. É... A gente como artista, a gente fala muito sobre ideias, né? Seria ótimo fazer... Seria... Isso foi concretizado, né? Aconteceu. 30 dias rolou... 30 dias rolou... Aconteceu. 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 É... É que pode ser... O piloto. Sabe? É... Faz uma coisa que você testa todas as... Então... Ressaltar... Que... É... A abordagem ao projeto da nossa relação pro projeto é uma de... É... 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 Que até amanhã... Não quero pressupor isso. Porque... É um fim. Né? A gente conclui aqui... Funarte e MG... Né? É... 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 2014 Copa... Projeto. Primeiro passo quem vai falar o próximo. Né? E nessa renovação, eu não sei quem estava lá na palestra que a gente fez no 104, mas a gente falou de tesão, né? E acho que isso não é só tesão dos atores, tesão da geração, tesão da produção, tesão dos artistas, entendeu? É uma reavaliação do projeto e existe ainda tesão? De quem? Como? Regrupar e dizer, ok, então tesão vai para essa direção. É o que nos une e é o que está. Ok. Eu mencionei do Estalo da Funarte, eu queria já sugerir uma ação, porque está aí. Para fechar, alguns dias o material existe, o conhecimento existe, a reflexão vai ser mais aprofundada, mas existe. Os desejos já estão começando a se articular. Então, eu queria que vocês pensassem seriamente, quando eu digo seriamente, é só para entender como o tesão também tem compromisso. Compromisso compartilhado, e agora vocês têm muito mais noção do que é o compromisso, que vocês têm na pele. Mas tem um outro compromisso, que não é um compromisso simplesmente entre nós, é um compromisso com a ideia. Porque o Rambo vai crescer exatamente proporcional ao que cada um de nós vai colocar. Não tem outra fórmula, não existe. Eu não acredito em sorte, não acredito em reza. Eu acredito em duas pessoas tentando, dez pessoas tentando, pronto, é um resultado completamente diferente. Proporcional à esforça, à dedicação, ao pensamento, a tentar solucionar, buscar outras oportunidades. Então, é isso. É o momento de refazer o convite, de continuação, a partir desse modelo. Como um modelo que funciona, mas que, como todos, tem muito potencial para melhorar. E como reativar, já ativar esses potenciais de mudança nesse modelo, criando um novo projeto. Elaborando ele como um projeto PDF inviável. Tanto para o Nat, nos modelos desse edital que vai ser específico, quanto para contatos pessoais, contatos a serem feitos. Oportunidades que se abrem, conversas que começam no barco. Então, é isso. Eu gostaria de ouvir de vocês onde é que vocês estão nesse momento com relação ao tesão, ao compromisso, à disponibilidade, ao interesse daqui por diante. Desde a primeira conversa, desde o primeiro drift aqui, continuamente, todos os meses, em conversas, enviando edital, varando à noite juntos, fazendo programação gráfica, indo atrás de lista de equipamentos, usando a casa dele como hotel. Ele desconstruiu todo o equipamento da casa dele. 50% das nossas instalações são equipamentos dele. Então, só para deixar bem claro. O cara equipado. Só acho que eu tenho amigos também que conseguem a minha casa. Só isso. Ainda trouxe o Nat, nos apresentou essa pessoa fantástica. Muito feliz de ter você. Ou seja, só para dizer que eternamente gratos e você, o projeto é teu. Eu não culpo se o tesão estiver caindo um pouquinho. Não culpo, não. Tem culpação, não. Só a ideia. Depois de concluir essa coisa, não é isso. É verdade. Tem o carro. Tem horas, a gente gravando o programa de rádio, imagina. Nossa. O de rádio não apareceu, assim. Foi de ferro. Gravando, regravando, fazendo jogo. A gente matrou alguma coisa aí, que programou o Sarajá. A gente enviava um fax. Um rodo de fax. Um mapeamento. Um rodo de fax. Um mapeamento. Um rodo de fax. Um mapeamento de recupado. Mais de 200. Para programar esse morro. Para conseguir um circuito, especialmente nesse telefone. O Morro de Filosofia ali é principalmente um longo. Comum. Um tabernal. Comum. Mas a gente conseguiu a remontagem dele com essas ideias. Com uma festa também. E eu acho que a gente tem que se convidar a esse trabalho. E a minha participação. É de uma gratidão extrema. Eu sinto que foi para mim. Eu fui conhecendo eles. Como que me assinei conhecido no ano passado. E eu sinto que assim. Tudo isso que eu estou fazendo é para, entre aspas, assim. É como se eu estivesse ainda retribuindo o que eles fizeram para o passado. Mas o que eu acho que é essa pra que eu estou fazendo é um tests. É uma espécie. Se tiver fé, a gente está botando fé. Eu vi um dia que não tinha mais nada para falar com o meu de loja. Eu nem me veci uma coisa que eu disse. Eu falei que o meu de loja tem fé. Não tinha mais nada para falar dessa nada. Eu não falei. Eu não sabia. Eu falei, ele tem fé. Eu tentava um zizinho agora. Vamos olhar. Fê. É. Olhando para o equipamento e ter fé que não sentar. Já começando a fechar, já fechando. É possível que tenha formas de a gente ajudar na desmontagem, além de desenvolver as peças do altar. É possível que não. Então vamos ver como a gente pode fazer isso. E... Merda! Merda! Primafim! Pode mostrar o recado? Pode! Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser?